O São João da Bahia A quadrilha pra comer, canjica pra dançar, arrasta a pele Passar a doida, sandovelho na fogueira Fazendo brincadeira até o dia clarear O São João da Bahia é assim Cada cidade faz seu arraiar Não sei qual é o melhor Só sei dizer que lá tem muito forró Um forró pra laçar o campo Sou perna baiano Sou doidinho do forró Passar a doida, sandovelho na fogueira Parando a madrugada até o dia amanhecer O São João da Bahia é assim Cada cidade faz seu arraiar Não sei o melhor qual é Só sei dizer que lá tem muita mulher Mulher pra dançar, quadrilha pra comer Canjica pra dançar, arrasta a pele Passar a doida, sandovelho na fogueira Fazendo brincadeira até o dia clarear O São João da Bahia é assim Cada cidade faz seu arraiar Não sei qual é o melhor Só sei dizer que lá tem muito forró Forró pra laçar o campo Sou perna baiano Doido doido do forró Passar a doida, sandovelho na fogueira Parando a madrugada até o dia amanhecer Passar a doida, sandovelho na fogueira Amém. Eu sou do tempo da felicidade, da grande amizade e do bom humor. Eu sou do tempo da bênção papai, da bênção mamãe e da bênção vovô. Eu sou do tempo daquela criança que a segurança pra ela existia. Eu sou do tempo que de tudo havia, que eu era feliz, mas não sabia. Eu sou do tempo que de tudo havia, que eu era feliz, mas não sabia. Eu sou do tempo das cabrochas lindas, das festas alegres da tua raia. Eu sou do tempo da dignidade, da tranquilidade e do verbo amar. Eu sou do tempo que andar na rua tinha segurança e muito eu fazia. Eu sou do tempo que a moral valia, que eu era feliz, mas não sabia. Eu sou do tempo que a moral valia, que eu era feliz, mas não sabia. Eu sou do tempo que morar na roça, mesmo em palhoça era especial. Eu sou do tempo que a moral valia, que eu era feliz, que eu era feliz, mas não sabia. Eu sou do tempo que a moral valia, que eu era feliz, mas não sabia. Eu sou do tempo que a moral valia, que eu era feliz, mas não sabia. Eu sou do tempo daquela criança Que a segurança pra ela existia Eu sou do tempo que de tudo havia Que eu era feliz, mas não sabia Eu sou do tempo que de tudo havia Que eu era feliz, mas não sabia Eu sou do tempo das cabrochas E tantas festas além de lá do arraia Eu sou do tempo da dignidade Da tranquilidade do verbo amar Eu sou do tempo que andar na rua Tinha segurança e muito eu fazia Eu sou do tempo que a moral valia Que eu era feliz, mas não sabia Eu sou do tempo que a moral valia Que eu era feliz, mas não sabia Eu sou do tempo que a moral valia Que eu era feliz, mas não sabia Eu sou do tempo que a moral valia Que eu era feliz, mas não sabia Eu sou da terra do pé de indurana Do pé de braúna, do pé de indur Eu sou da terra do pé de agave Do pé de agale e do mandagaro Eu sou da terra do pé de agaveira Do pé de agaveira e do caroá Eu sou da terra do pé de agaveira Do marmeleiro e do trapeá Eu sou da terra do pé de agaveira Do pé de agaveira Eu sou da terra do pé de agaveira Do pé de agaveira e do agaveira Eu sou da terra do pé de agaveira E eu sou da terra do pé de agaveira E eu sou da terra do pé de agaveira Eu sou da terra do pé de agaveira E eu sou da terra do pé de agaveira E eu sou da terra do pé de agaveira Que há no mundo pra vender Eu sou da terra do pé de Indurana Do pé de Braúna Do pé de Indur Eu sou da terra do pé de Agave Do pé de Agalha E do Mandacaru Eu sou da terra da gameleira Da catimbeira e do caruá Eu sou da terra do pé de Oliveira Do marmeleiro e do trafiá Eu sou da terra do pé de Oliveira Do marmeleiro e do trafiá Eu sou da terra da pitombeira Da terra do ega e do jatová Eu sou da terra do pé de Faxeiro Da Mancambira, Palma e Juá Eu sou da terra do pé de Avelós Do pé de Jasmim, Jurem e Cajá Eu sou da terra que dá de tudo Que há no mundo pra vender Eu sou da terra que dá de tudo Que há no mundo pra vender Eu sou da terra do pé de Она Eu sou da terra e da cada pessoa Eu sou da terra e pra vender Ela canta o siriri, sirira, e também meu beija-flor Meu navio anda no mar e no balanço da rede O coração faz tum-tum-tuto, isso é amor Ela canta o siriri, sirira, e também meu beija-flor Meu navio anda no mar e no balanço da rede O coração faz tum-tum-tuto, isso é amor Eu só gosto de forró num salão bem enfeitado Em noite em São João, que tem pagode animado É festa pra todo mundo, é forró pra todo lado E a coisa é bem melhor quando tem um bom chachado Ela canta o siriri, sirira, e também meu beija-flor Meu navio anda no mar e no balanço da rede O coração faz tum-tum-tuto, isso é amor Eu não perco um só minuto das noites de São João Quando tem uma estrela fazendo a animação Vou convidar todo mundo pra brincar no palhação Que este ano a rainha vai trazer muita emoção Ela canta o siriri, e também meu beija-flor Meu navio anda no mar e no balanço da rede O coração faz tum-tum-tuto, isso é amor Marinês é alegria, é muita animação É gente desse nordeste, é gente desse sertão É gente da Paraíba, daquele belo torrão É rainha do chachado e canta chote e baião Ela canta o siriri, e também meu beija-flor Meu navio anda no mar e no balanço da rede O coração faz tum-tum-tuto, isso é amor Mas tudo isso é amor de verdade Eu não perco um só minuto das noites de São João Quando tem uma estrela fazendo a animação Vou convidar todo mundo pra brincar no palhação Que este ano a rainha vai trazer muita emoção Ela canta o siriri, e também meu beija-flor Meu navio anda no mar e no balanço da rede O coração faz tum-tum-tum, isso é amor Ela canta o siriri, e também meu beija-flor Meu navio anda no mar e no balanço da rede O coração faz tum-tum-tum, isso é amor Mas tudo isso é amor de verdade Aí, Jota Sobrinha, chegou a tua vez Muito obrigada pela homenagem Sucesso, viu, menino? O salão estava pronto, só faltava animação O povo ia chegando e já sentindo emoção Entrava na brincadeira com muita satisfação Olhava pro sanfoneiro que era a maior atração Eita, sanfoneiro bom que abre o fole e encanta Ganhou do rei do baião aquela sanfona branca Quando tá nela tocando, não gosta de botar banca Sabe todos os acordes, a azul preta, a asa branca Se souber que tem forró, todo mundo aqui vem Em toda a redondeza, sei que não fica ninguém Vem todos pro arraiar, num rodeão com mais de cem Pra ver o homem tocar, pois isso nos olhos faz bem Ei, meu amigo baião, essa vai pra você E pra todos os sanfoneiros que também receberam Uma sanfona de presente do rei do baião O salão estava pronto, só faltava animação O povo ia chegando e já sentindo emoção Entrava na brincadeira com muita satisfação Olhava pro sanfoneiro que era a maior atração Eita sanfoneiro bom que abre o fole e encanta Ganhou do rei do baião aquela sanfona branca Quando tá nela tocando, não gosta de botar banca Sabe todos os acordes, a azul preta, a asa branca Se souber que tem forró, todo mundo aqui vem Em toda a redondeza, sei que não fica ninguém Vem todos pro arraiar, num rodeão com mais de cem Pra ver o homem tocar, pois isso nos olhos faz bem E aqui vai o meu alô para todos os radialistas do meu Brasil Santo Antônio, São Pedro e São João Este ano eu vou brincar, não vou perder o minuto Da festa que vai ter lá Santo Antônio, São Pedro e São João Este ano eu vou brincar, não vou perder o minuto Da festa que vai ter lá Lá no meu sertão, lá no meu sertão Lá no meu sertão, o povo vai festejar Com partura ou sem partura, este ano eu vou brincar Lá no meu sertão, o povo vai festejar Com partura ou sem partura, este ano eu vou brincar Santo Antônio, São Pedro e São João Este ano eu vou brincar, não vou perder o minuto Da festa que vai ter lá Santo Antônio, São Pedro e São João Este ano eu vou brincar, não vou perder o minuto Da festa que vai ter lá Lá no meu nordeste, lá no meu nordeste Lá no meu nordeste, vai ter fogueiro e balão A menina da na fogueira, fazendo animação Lá no meu nordeste, vai ter fogueiro e balão A menina da na fogueira, fazendo animação Santo Antônio, São Pedro e São João Este ano eu vou brincar, não vou perder o minuto Da festa que vai ter lá Santo Antônio, São Pedro e São João Este ano eu vou brincar, não vou perder o minuto Da festa que vai ter lá Vamos acender a fogueira, festa Então viva Santo Antônio, São João e São Pedro Viva! Nas noites de São João, como é bom brincar Correr atrás do balão e quadrilha dançar Comer pamonha e canjica e ir para o salão dançar Nas noites de São João, como é bom brincar Correr atrás do balão e quadrilha dançar Comer pamonha e canjica e ir para o salão dançar Todo ano no São João eu só quero meu amor Com ela pra fogueira para sentir o calor Depois vamos dançar Depois vamos dançar Comer pamonha e canjica e ir para o salão dançar Comer pamonha e canjica e ir para o salão dançar Vamos até de madrugada Vamos até de madrugada com os rostos coladinhos Dançando chato e baião, arrasta pé e corpinho Esquecidos dos problemas e ligados nos carinhos Nas noites de São João, como é bom brincar Correr atrás do balão e quadrilha dançar Comer pamonha e canjica e ir para o salão dançar Nas noites de São João, como é bom brincar Correr atrás do balão e quadrilha dançar Comer pamonha e canjica e ir para o salão dançar Todo ano no São João eu só quero meu amor Vou com ela pra fogueira para sentir o calor Depois vamos dançar forró Já que São João mandou Comer pamonha e canjica e ir para o salão dançar Comer pamonha e canjica e ir para o salão dançar Todo ano eu vou pra lá Todo ano eu vou pra lá Vou brincar Dança chato e baião Dança chato e baião Até o sol raiar Todo ano eu vou pra lá Todo ano eu vou pra lá Vou brincar Dança chato e baião Dança chato e baião Até o sol raiar Na fazenda São José Na fazenda São José É assim Eu gosto de ter meu bem Eu gosto de ter meu bem Perto de mim Na fazenda São José Na fazenda São José É assim Eu gosto de ter meu bem Eu gosto de ter meu bem Perto de mim Este ano eu vou voltar Este ano eu vou voltar A brincar Na fazenda São José Na fazenda São José Até o sol raiar Este ano eu vou voltar Este ano eu vou voltar A brincar Na fazenda São José Na fazenda São José Até o sol raiar É isso aí pessoal É isso aí pessoal O Sanjão na fazenda São José Todo ano é assim É pai e sua gente Devé, Chiquinho, Pio, Cosme e Daniel É meu amigo É meu amigo Elias Com toda a sua família Para brincar O Sanjão na fazenda São José Que é assim Este ano eu vou voltar Este ano eu vou voltar Este ano eu vou voltar A brincar Na fazenda São José Na fazenda São José Na fazenda São José Até o sol raiar Este ano eu vou voltar Este ano eu vou voltar A brincar Na fazenda São José Na fazenda São José Na fazenda São José Na fazenda São José Até o sol raiar Viva Santo Antônio Viva! Viva São João Viva! E viva São Pedro Viva! No reinado junino Senhor rei é o balão A rainha é a fogueira Pra fazer a brincadeira Nas noites de São João Você é a alegria Dentro do meu coração Você é a alegria Você é a alegria Dentro do meu coração Você é a alegria Você é a alegria Dentro do meu coração Lá no céu do meu sertão Está subindo o balão Embaixo queima a fogueira Pra fazer a brincadeira Nas noites de São João Você é a alegria Dentro do meu coração Você é a alegria Você é a alegria Dentro do meu coração Você é a alegria Você é a alegria Dentro do meu coração Qual é o mais bonito A fogueira ou o balão O rei ou a rainha Todos são a alegria Das noites de São João E você é o que eu quero Dona do meu coração E você é o que eu quero Dona do meu coração E você é o que eu quero Dona do meu coração Que saudade de Jackson É isso aí, meu velho O São João mudou O São Pedro também Mas Santão Tão Casamenteiro Vai trazer felicidades para mim e pro meu bem O São João mudou O São Pedro também Mas Santão Tão Casamenteiro Vai trazer felicidades para mim e pro meu bem Este ano eu vou casar Ser feliz com o meu bem Nas festas do mês de junho Nós vamos brincar também Este ano eu vou casar Ser feliz com o meu bem Nas festas do mês de junho Nós vamos brincar também O São João mudou O São Pedro também Mas Santão Tão Casamenteiro Vai trazer felicidades para mim e pro meu bem O São João mudou O São Pedro também Mas Santão Tão Casamenteiro Vai trazer felicidades para mim e pro meu bem Quero casar com o meu bem Quero casar com você Você também quer casar Quero casar com o meu bem 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 Mas Santão Tão Casamenteiro Vai trazer felicidades para mim e pro meu bem Quero casar com o meu bem Eita festa boa, não há melhor No mês de junho nós vamos dançar forró Eita festa boa, não há melhor No mês de junho nós vamos dançar forró Meu compadre Roque Mendes Fez um forró bom danado Só tem a moça bonita, isto já era esperado Pra dançar arrasta pé, chote, baião e chachado Pra dançar arrasta pé, chote, baião e chachado O compadre Roque Mendes contratou um sanfoneiro O danado era miúdo, mas no dedo era ligeiro Quando ele abria o fole, eita forró verdadeiro Quando ele abria o fole, eita forró verdadeiro Eita festa boa, não há melhor No mês de junho nós vamos dançar forró Eita festa boa, não há melhor No mês de junho nós vamos dançar forró Nunca vistei tanta gente espalhada num arraia Na noite de junho nós vamos dançar no arraia da Santa Cruz Até o dia clara, até o dia clara, eita forró bom danado Foi aquele que brinquei na terra da acerola Que com saudade deixei Eita festa boa, não há melhor No mês de junho nós vamos dançar forró Eita festa boa, não há melhor No mês de junho nós vamos dançar forró É isso aí minha querida nova Sol Alô Robert Val, alô meu amigo Adilão Mas que festa linda é esta Esta festa quer me encantar Ela só tem alegria É o São João da Terra Santa Ela só tem alegria É o São João da Terra Santa Em Santa Bárbara, cidade da Bahia Na noite de São João só se vive a alegria Tem a pamonha, canxi que humilha assado Uma raia toda enfeitada Pra dançar o arrasta-pé Tem a fogueira, tem bomba, rojão, tem nido Tem menina, tem menino, tem homem e mulher Todos brincando com muita animação Em homenagem a São João É assim que o povo quer Mas que festa linda é esta Esta festa quer me encantar Ela só tem alegria É o São João da Terra Santa Ela só tem alegria É o São João da Terra Santa Mas que festa linda é esta Esta festa quer me encantar Ela só tem alegria É o São João da Terra Santa Ela só tem alegria É o São João da Terra Santa Em Santa Bárbara, cidade da Bahia Na noite de São João só se vive a alegria Tem a pamonha, canxi que humilha assado Uma raia toda enfeitada Pra dançar o arrasta-pé Tem a fogueira, tem bomba, rojão, tem nido Tem menina e tem menino Tem homem e mulher Todos brincando com muita animação Em homenagem a São João É assim que o povo quer Mas que festa linda é esta Esta festa quer me encantar Ela só tem alegria É o São João da Terra Santa Ela só tem alegria É o São João da Terra Santa Não deixe que o tempo passe E eu sozinho sem você, meu bem Já passaram tantas coisas lindas E eu lhe esperando e você não vem Não vem e responda porquê Não deixe este amor morrer Meus sentimentos são as profundezas De um grande amor que eu sinto por você Meus sentimentos são as profundezas De um grande amor que eu sinto por você Tudo que eu tinha de belo A natureza lhe ofertou Mas esqueceu de um bom coração Que para mim fosse cheio de amor Não sei se você tem razão De me deixar nesta ilusão Enquanto o tempo vai passando Fico lhe esperando nesta solidão Enquanto o tempo vai passando Fico lhe esperando nesta solidão Não deixe que o tempo passe E eu sozinho sem você, meu bem Já passaram tantas coisas lindas E eu lhe esperando e você não vem Já passaram tantas coisas lindas E eu lhe esperando e você não vem Não vem e responda porquê Não deixe este amor morrer Meus sentimentos são as profundezas De um grande amor que eu sinto por você Meus sentimentos são as profundezas De um grande amor que eu sinto por você Tudo que eu tinha de belo A natureza lhe ofertou Mas esqueceu de um bom coração Que para mim fosse cheio de amor Mas esqueceu de um bom coração Que para mim fosse cheio de amor Não sei se você tem razão De me deixar nesta ilusão Enquanto o tempo vai passando Fico lhe esperando nesta solidão Enquanto o tempo vai passando Fico lhe esperando nesta solidão Nesta solidão No amor Música Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Neste São João vai ser diferente Pois vou fazer feliz muita gente Nos outros anos eu dancei Mas este ano eu canto pra você Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Neste São João, bebê, eu não posso Mas vou fazer aquilo que eu gosto Que é cantar e também pular Cantar pra você, pra você dançar Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Neste São João vai ser diferente Pois vou fazer feliz muita gente Nos outros anos eu dancei Mas este ano eu canto pra você Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Neste São João, bebê, eu não posso Mas vou fazer aquilo que eu gosto Que é cantar e também pular Cantar pra você, pra você dançar Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Neste São João eu quero ver A moçada pulando e dançando pra valer Vou fazer uma casa pra gente morar Já comprei tijolo para começar Telha e madeira já encomentei Piso e cimento também já comprei Areia eu não compro que na terra tem Pago lá na fonte dá pra mais de cem Já tá tudo pronto minha construção Vou começar hoje bem cedinho meu irmão Eu sou pedreiro, gosto da minha profissão Mas pra dançar forró sou fera com você Morena Bela hoje aqui neste salão Eu sou pedreiro, gosto da minha profissão Mas pra dançar forró sou fera com você Morena Bela nesta noite de São João Depois da casa pronta vou correr comprar Uma cama e um colchão pra gente deitar Da nossa cozinha não posso esquecer Um fogão e uma mesa já mandei trazer Sei que nunca falte arroz e feijão Farinha de mandioca, suco e agrião Óleo de comida, sal e pimentão Pra mesa o café com bem, manteiga e pão Eu sou pedreiro, gosto da minha profissão Mas pra dançar forró sou fera com você Morena Bela hoje aqui neste salão Eu sou pedreiro, gosto da minha profissão Mas pra dançar forró sou fera com você Morena Bela nesta noite de São João Depois da casa pronta vou correr comprar Uma cama e um colchão pra gente deitar Da nossa cozinha não posso esquecer Um fogão e uma mesa já mandei trazer Sei que nunca falte arroz e feijão Farinha de mandioca, suco e agrião Óleo de comida, sal e pimentão Pra mesa o café com bem, manteiga e pão Eu sou pedreiro, gosto da minha profissão Mas pra dançar forró sou fera com você Morena Bela hoje aqui neste salão Eu sou pedreiro, gosto da minha profissão Mas pra dançar forró sou fera com você Morena Bela nesta noite de São João Eu sou pedreiro, gosto da minha profissão Mas pra dançar forró sou fera com você Morena Bela hoje aqui neste salão Eu sou pedreiro, gosto da minha profissão Mas pra dançar forró sou fera com você Morena Bela nesta noite de São João Eu sou pedreiro Um passarinho me contou Que hoje o meu amor vem cedinho me visitar Vou matar minha paixão, acender meu coração Que só vive a lamentar Um passarinho me contou Que hoje o meu amor vem cedinho me visitar Vou matar minha paixão, acender meu coração Que só vive a lamentar Quem tem amor, tem medo, tem paixão E tem segredo, vive no mundo a sonhar Acorda, levanta e deita Vive sempre na escrita pra seu amor encontrar Quem tem amor, tem medo, tem paixão E tem segredo, vive no mundo a sonhar Acorda, levanta e deita Acorda, levanta e deita Cuida sempre na escrita pra seu amor encontrar Vem cá morena, quero um beijo de você Vem cá morena, tô doidinho pra te ver Vem cá morena, quero um beijo de você Vem cá morena, tô doidinho pra te ver Um passarinho me contou Que hoje o meu amor vem cedinho me visitar Vou matar minha paixão, acender meu coração Que só vive a lamentar Um passarinho me contou Que hoje o meu amor vem cedinho me visitar Vou matar minha paixão, acender meu coração Que só vive a lamentar Quem tem amor, tem medo, tem paixão E tem segredo, vive no mundo a sonhar Acorda, levanta e deita Vive sempre na escrita pra seu amor encontrar Quem tem amor, tem medo, tem paixão E tem segredo, vive no mundo a sonhar Acorda, levanta e deita Vive sempre na escrita pra seu amor encontrar Vem cá morena, quero um beijo de você Vem cá morena, tô doidinho pra te ver Vem cá morena, quero um beijo de você Vem cá morena, tô doidinho pra te ver 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 Tudo começou lá nos olhos d'água Tanto tempo passou, ainda é olhos d'água Mas ela cresceu tanto, tamanho seu coração A terra do vaqueiro hoje é princesa do sertão Que coração é este que tanta gente atrai Aquele que aqui entra parece que nunca sai Vim pra terra de Santana é mesmo sentir emoção Pois a terra do vaqueiro é a princesa do sertão Terra de tantas histórias E de história também Contadas pelos seus filhos E por adotivos que tem Às vezes vindos de longe Trazidos por grande emoção A terra dos olhos d'água A princesa do sertão Tudo começou lá nos olhos d'água Tanto tempo passou, ainda é olhos d'água Mas ela cresceu tanto, tamanho seu coração A terra do vaqueiro hoje é princesa do sertão Que coração é este que tanta gente atrai Aquele que aqui entra parece que nunca sai Vim pra terra de Santana é mesmo sentir emoção Pois a terra do vaqueiro é a princesa do sertão Terra de tantas histórias E de história também Contadas pelos seus filhos E por adotivos que tem Às vezes vindos de longe Trazidos por grande emoção A terra dos olhos d'água A princesa do sertão A terra dos olhos d'água A selvagem que vem A hell da minha entrada A porta a terra da terra A classe da terra Você quer ser melhor do que os outros Você quer ser melhor do que os outros Não seja assim meu amigo camarada E esta vida não passa de uma estada Você quer ser melhor do que os outros Você quer ser melhor do que os outros Não seja assim meu amigo camarada E esta vida não passa de uma estada Na sua ideia tudo que é seu é melhor Muito melhor do que aquilo que é dos outros Mas é melhor que o seu seja melhor Quando for dito pelos outros Você quer ser melhor do que os outros Você quer ser melhor do que os outros Não seja assim meu amigo camarada E esta vida não passa de uma estada Você quer ser melhor do que os outros Você quer ser melhor do que os outros Não seja assim meu amigo camarada E esta vida não passa de uma estada Eu conheci uma pessoa que é assim Tudo que é dela é melhor que um dos outros Mas a tendência dela é ficar sozinha Pois não tem jeito pra conviver com os outros Você quer ser melhor do que os outros Você quer ser melhor do que os outros Não seja assim meu amigo camarada E esta vida não passa de uma estada Você quer ser melhor do que os outros Você quer ser melhor do que os outros Não seja assim meu amigo camarada E esta vida não passa de uma estada Na sua ideia tudo que é seu Na sua ideia tudo que é seu é melhor Muito melhor do que aquilo que é dos outros Mas é melhor que o seu seja melhor Quando for dito pelos outros Você quer ser melhor do que os outros Você quer ser melhor do que os outros Não seja assim meu amigo camarada E esta vida não passa de uma estada Você quer ser melhor do que os outros Você quer ser melhor do que os outros Não seja assim meu amigo camarada E esta vida não passa de uma estada Eu conheci uma pessoa que é assim Tudo que é dela é melhor que um dos outros Mas a tendência dela é ficar sozinha Pois não tem jeito pra conviver com os outros Você quer ser melhor do que os outros Você quer ser melhor do que os outros Não seja assim meu amigo camarada E esta vida não passa de uma estada Você quer ser melhor do que os outros Você quer ser melhor do que os outros Não seja assim meu amigo camarada E esta vida não passa de uma estada Com o pé de bode do velho de anuário Começou tudo Por isso eu peço Não deixe o forró morrer Nós temos o que fazer Alguma coisa para o forró não morrer Nós temos o que fazer Alguma coisa para o forró não morrer Esse forró não pode parar porque Ele também faz o nosso certo ao viver Esse forró não pode parar porque Ele também faz o nosso certo ao viver Nós temos o que fazer Alguma coisa para o forró não morrer Nós temos que fazer, nós temos que fazer Alguma coisa para o forró não morrer Esse forró tem nos dado alegria A qualquer hora da noite e a qualquer hora do dia Esse forró tem nos dado alegria A qualquer hora da noite e a qualquer hora do dia Nós temos que fazer, nós temos que fazer Alguma coisa para o forró não morrer Nós temos que fazer, nós temos que fazer Alguma coisa para o forró não morrer Todo dia é de forró, toda noite também é O forró só é bom se tiver muita mulher Todo dia é de forró, toda noite também é O forró só é bom se tiver muita mulher Nós temos o que fazer, nós temos o que fazer Alguma coisa para o forró não morrer Nós temos o que fazer, nós temos o que fazer Alguma coisa para o forró não morrer Ô mestre Abidia dos Oito Baixo O senhor sabe quem é que tá tocando esse pé de bode? Ô isso não é o bairro lá de Feira de Santana? Mas ele é bom, né? Ponto de Nido faz me lembrar até o rei Renuado E o meu bairro é Abidia lá de Tateruá Lá na Paraíba, ê Paraíba bonita! Lá na Paraíba, ê Paraíba bonita! Como é bonito ver o sol se pôr na Serra de São José Venha, meu amigo, a Feira de Santana E você vai, vai me envolver o sol se pôr na Serra de São José Como é bonito ver o sol nascer na Serra de São José Como é bonito ver o sol nascer na Serra de São José São José também tem o São José Como é bonito ver o sol se pôr na Serra de São José Como é bonito ver o sol nascer na Serra de São José Ó gaseal pra você ver o sol nascer na Serra de São José Música Música Perguntaram ao rei o que ele acha da Bahia Perguntaram ao rei O que ele acha da Bahia Perguntaram ao rei O que ele acha da Bahia Perguntaram ao rei O que ele acha da Bahia Ele então respondeu como alguém que não erra A Bahia A Bahia é pra mim A Bahia é pra mim Um pedaço do céu na terra A Bahia é pra mim Um pedaço do céu na terra Terra de todos os santos Terra de tantas culturas O senhor do bom fim Versos da literatura Origem deste gigante Que tem uma alma pura Perguntaram ao rei O que ele acha da Bahia Perguntaram ao rei Perguntaram ao rei O que ele acha da Bahia Ele então respondeu como alguém que não erra A Bahia é pra mim Um pedaço do céu na terra A Bahia é pra mim Um pedaço do céu na terra Bahia de todos os santos Bahia de tanta gente Te dá com uma boa terra Que de Deus foi um presente É terra do bom tempero Terra da comida quente Perguntaram ao rei O que ele acha da Bahia Perguntaram ao rei O que ele acha da Bahia Ele então respondeu como alguém que não erra A Bahia é pra mim um pedaço do céu na terra A Bahia é pra mim um pedaço do céu na terra Salve a Bahia de Castro Alves Salve a Bahia de Castro Alves Fui Barbosa e Jorge Amado Salve a Bahia de Irmã Dulce e de todos os santos A Bahia do Vatapá, Carajé e Caruru A Bahia do Mercado Mudero e da Praça Caiu FuiÇa FuiÇa Fui... Oh, Zuzinha, Zuzinha, onde estás? O teu povo tá chorando, as saudades são demais Oh, Zuzinha, Zuzinha, onde estás? O teu povo tá chorando, as saudades são demais Aquela igreja branca, bonita com a tua bondade É de nossa Santa Cruz, um cartão de identidade Ainda longe na estrada, sua torre elevada Tem sido para quem chega, um sinal desta saudade Oh, Zuzinha, Zuzinha, onde estás? O teu povo tá chorando, as saudades são demais Oh, Zuzinha, Zuzinha, onde estás? O teu povo tá chorando, as saudades são demais O teu povo tem caminhado, em busca do teu amor E tem recebido as graças lindas de nosso Senhor Serviste aquele pobre, ou rico que tinha dor Por isto que é grande a falta deste teu imenso amor Oh, Zuzinha, Zuzinha, onde estás? O teu povo tá chorando, as saudades são demais Oh, Zuzinha, Zuzinha, onde estás? O teu povo tá chorando, as saudades são demais Aquela igreja branca, bonita com a tua bondade É de nossa Santa Cruz, um cartão de identidade Ainda longe na estrada, sua torre elevada Tem sido para quem chega, um sinal desta saudade Oh, Zuzinha, Zuzinha, onde estás? O teu povo tá chorando, as saudades são demais Oh, Zuzinha, Zuzinha, onde estás? O teu povo tá chorando, as saudades são demais Oh, Zuzinha, 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 onde estás? O teu povo tá chorando, as saudades são demais Oh, Zuzinha, Zuzinha, onde estás? O teu povo tá chorando, as saudades são demais O teu povo tá chorando, as saudades são demais No sertanejo, no brás de Caruaru, onde a felicidade surgiu para mim e tu Mas o destino que às vezes é cruel, me levou para um caminho e te levou para o céu E eu aqui, a viver nesta saudade, me virando na cidade, que mais é um carrocél Se vejo alguém, quem me lembra o teu olhar? Logo começo a chorar, já que não tenho ninguém A minha vida me tem sido um sofrimento, e eu fico sempre atento na ilusão de te ver Mas quando acordo, vejo que a felicidade não está mais no lugar onde eu te conhecer No sertanejo, no brás de Caruaru, onde a felicidade surgiu para mim e tu Mas o destino que às vezes é cruel, me levou para o caminho e te levou para o céu E eu aqui, a viver nesta saudade, me virando na cidade, que mais é um carrocél Se vejo alguém, quem me lembra o teu olhar? Logo começo a chorar, já que não tenho ninguém A minha vida me tem sido um sofrimento, e eu fico sempre atento na ilusão de te ver Mas quando acordo, vejo que a felicidade não está mais no lugar onde eu te conhecer A minha vida me tem sido um sofrimento, e eu fico sempre atento na ilusão de te ver O tempo passa e a saudade é bem maior Daquele que nos deixou Do jibão, do chapéu de couro Da sanfona branca que seu povo tanto amou Deste sertão que tanta saudade tem Daquele que tanto amou Da poesia do grande baião Da asa branca que seu povo cantou O pé de serra onde havia o forró Não mais verá o seu cantador Que só lhe trouxe muita alegria De noite e de dia só pregava muito amor A passarada e a boiada também tem Saudades do cantador A melodia da grande alegria Do grande aço preto que tanto amor inspirou O sertanejo esteja onde estiver Nunca esquece o seu cantador Pois tudo lembra o rei do baião Já que este sertão é sinônimo de amor O velho Chico já não brilha como Dante Sente também falta do cantador De suas águas, de suas cachoeiras De toda uma beleza da qual foi cultivador O juazeiro onde nasceu o Padim Ainda hoje chora o cantador Deste sertão, deste torranceiro Das provoadas que ele tanto sonhou No araripe a tristeza é profunda É grande a falta do cantador Todo o seu povo ainda hoje sofre Não há rico nem pobre Não há rico nem pobre que não sinta esta dor O novo eixo é uma tristeza só Pensando no cantador Um rei que ali nasceu E dele floresceu E dele floresceu a cantiga do amor Vai boiadeiro Vai boiadeiro que a noite já vem Guarda o teu gado e vá pra junto de meu bem O boiadeiro que hoje está sozinho Fica pensando no cantador Pega o seu gado Pega o seu gado e vai pela estrada Espera a invernada porque diminui a dor E a fogueira já não tem a mesma chama Como no tempo do cantador Que cintilava e que clareava Que animava um verdadeiro esplendor Meu Deus, meu Deus Triste partida foi mesmo a do cantador Que fez seu povo chorar De tristeza, de melancolia Pois a poesia ele não mais cantará E lá no céu finalmente ele está Ao lado do Senhor Orando pelo seu povo E tudo de novo faria o cantador Orando pelo seu povo E tudo de novo faria o cantador João Paulo II Este teu semblante O teu jeito andante Lembra-me Frei Damião Ai que saudade de um homem lá do sertão O nome dele O nome dele era meu Frei Damião Ele fazia tudo aquilo que dizia Seguia com alegria os ensinos de Jesus Ele fazia tudo aquilo que dizia Seguia com alegria os ensinos de Jesus Frei Damião, Frei Damião Ai que saudade do meu bom Frei Damião Ai que saudade do meu bom Frei Damião Frei Damião, Frei Damião Missionário e homem de orçã Quando me lembro no meu tempo de menino Veio aquele peregrino andando pelo sertão Ele falava Ele falava e o povo escutava Gostando de aprender os ensinos de Jesus Ele falava e o povo escutava Gostando de aprender os ensinos de Jesus Frei Damião, Frei Damião Ai que saudade do meu bom Frei Damião Frei Damião, Frei Damião Missionário e homem de orçã Foi capuchinho franciscano de bozano Passou de italiano pra nordestino feliz Do seu olhar sentilava uma luz Traduzindo direitinho os ensinos de Jesus Frei Damião, Frei Damião Frei Damião, Frei Damião Ai que saudade do meu bom Frei Damião Frei Damião, Frei Damião Missionário e homem de orçã Foi capuchinho franciscano de bozano Passou de italiano pra nordestino feliz Do seu olhar sentilava uma luz Traduzindo direitinho os ensinos de Jesus Do seu olhar sentilava uma luz Traduzindo direitinho os ensinos de Jesus Frei Damião, Frei Damião Ai que saudade do meu bom Frei Damião Frei Damião, Frei Damião Missionário e homem de orçã Frei Damião, Frei Damião Frei Damião Frei Damião, Frei Damião Legenda Adriana Zanotto